Olá pessoal, tudo bem? Série Blocks Games Hoje a gente está aqui no jogo do zumbi Vamos com o Papai Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games e hoje a gente está num jogo muito divertido, gente É o jogo do zumbi E como que é o jogo, Sarinha? A gente vai passando de fase, não é isso? É, a gente vai pegando pessoas Vai pegando o cérebro, vai transformando o zumbi e vai coletando o cérebro deles, tá? Aí cada um vai jogar uma vez, Sarinha joga uma vez, eu jogo outra, tá legal? É Então vamos lá, Sarinha Eu Vai lá Olha o zumbi Olha, pegou a menina Pega o pedestre Pegou Virou o zumbi Virou o zumbi não? Ah, virou Aí acompanha a Sarinha Entendeu? Estou aqui para pular o carro Vai pulando o carro E agora vai ensinando Mas eu não peguei o homem Não, quem está dentro do carro não pega não, só na rua Ah Vai pular mais longe Ah, vou ter pressionado Ele está ensinando Olha Muito divertido esse jogo, gente Pega o pedestre Olha os pedestres, tudo correndo Ah, socorro A cidade está sendo invadida por zumbi, gente Lá no painel lá atrás, se vocês olharem Vai ter sempre um zumbi atacando as pessoas Porra, com quatro zumbi para dentro do carro Nossa A gente comeu Olha, pega o bônus Olha o bônus O que é isso? Ah, virou um quarterback de futebol americano Sai derrubando tudo Pula Pula Derruba o tanque de guerra Pegou os outros Pula a bomba Ah, destrói a bomba também Não precisa pular não Porque você está de futebol americano Sai derrubando tudo Come, come É isso Só tem que pular o buraco Derruba o bicóptero Perdeu Isso Caramba, o avião Meu Deus Derrubou o avião A gente está com 16 pessoas Caramba 16 zumbis Gente E agora Agora Aqui você vai verdade Vai de verdade Boa sorte Agora vai começar mesmo Gente Vamos lá Aquilo ali vai ensinando Tipo um tutorial, né Então vamos lá Sarinha um zumbizinho Vai catando as moedinhas Que é bom Porque é pra Pegar mais coisas Gente, sabe Bônus É, vamos lá Vamos lá Pula, Sarinha Pega Nossa Que dentão, gente Pegou o policial Pula o zumbi Pegou o policial Pega esse pula Tem que pular Não, não Não precisa pular não Ah, não pegou o policial Ah, carinho Eu quero ir de novo Agora sou eu Vamos lá Poção de vinho barato Ah, tem isso Mas deve pegar Ah, tá Coletor Coletor Ah, tá Vamos lá E Vamos lá A gente pegou dois cérebros Sarinha Pegou só dois cérebros Vamos lá Jogar novamente Agora sou eu Olha lá, gente Se for olhar Tem que pegar Tem que pegar O homem também Não, tem que pegar uma moedinha Tem um zumbi lá O homem pendurado lá atrás Olha lá Tem que pegar Não, acho que não pega não Peguei Tem que pegar, olha Não pega não Não Pega assim Uh Uh Peguei mais um Então por que o meu foi E eu consegui pegar No carro Ah, porque você tá o de De um futebol americano Não? Ah, será? Ui Nossa, quase Quase Peguei a bomba Não pode pegar a bomba também não, gente Olha Ai Tinha que ter oito pessoas Olha Tinha que ter oito Olha O zumbi Pronto Dá Tinha duas pessoas Ah, tá Tem que ter um limite Tem que ter pra você conseguir destruir Pegar as pessoas Ah, tá E você tá pulando tudo Eu tô pulando Olha aqui que a gente virou Ih, extraterrestre Ah, tem um disco voador com a gente Ó Que que você descu... Ai, nossa Esse você não tem Você não tem Dezesseis pessoas O disco voador Vai destruindo a pessoa já Nossa A bomba explodiu Ih, meu Deus Nossa Pegou 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 A gente Uh Uh Vamos lá Vamos lá Não Você tinha Você conseguiu Eu peguei Eita Meu Deus Quase que eu caio Eita Eita Você conseguiu Porque você tinha quatro Ah, é Ah, não apareceu lá Zero Meu Deus Explodiu Ai, o carro matou Outro Peguei um policial Beleza Isso, você tem oito pessoas Ah Oito zumbis Esse não Viu que vai lutando Até oito Ai, peguei Meu Deus Tá ficando difícil, gente Tá ficando difícil Morri Olha lá Desce vis, ó Ok Olha quanto o cérebro Hum Agora novamente Vai lá Então vai lá, Sérgio Eu vou te mostrar, papai Como é Olha Não precisa Não precisa Porque olha Precisa de quatro zumbis Ah, é Ah, tá Não precisa Para derrubar Pegar ele, né Quatro zumbis Já dá um jeito Mas isso aí pega Vamos pegar Precisa de quatro Também não Olha, tem um zumbi jacarela Em cima Nossa Vamos pegar Agora a gente tem Três pessoas Pega as moedinhas Pega Para dar um upgrade Para dar um upgrade Para dar um upgrade Ó, quatro a gente não tem Quatro a gente não tem Quase não ficou para trás Aí pula Hum, estourou Não Ai, perdeu o outro Segundo Ah, tá Pegou Pegou Ali o zumbi pichando, gente Tem o zumbi pichador também Vai, vai, vai A lua cheia Tá de noite Ai, estourou na boca Pegou Tsunami 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 Vai, gente Vai, Sarinha Aperta 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 A levar tudo Isso Vai, a Tsunami Vai carregando tudo Ó, carregou todo mundo Vai, vai, vai Leva bomba Leva tudo A Tsunami Vai, vai, vai Deixa Não, ouça O tanque de guerra Gente É uma doideira Gente É uma doideira Tá, agora eu acho que dá, né De novo Leva avião Ai, perdeu, Sarinha Por que precisava de dinheiro Foi, Sarinha Porque tu não colou Tem que pular Porque eu não conseguia Ó, vamos lá vamos lá vamos coletar complete três jogos porção de vinho barato olha quanto de moeda beleza ok e as zumbi aves são companheiros com poderes incríveis aqui estão 30 diamantes para comprar o seu primeiro ovo ok beleza vamos lá no mercado vamos ver comprei presente grátis obrigado e vamos ver como é que a gente tem olha olha o zumbi ave pobre nossa zumbi ave pobre poxa beleza obrigado vamos lá vamos com ele mesmo isso aqui é o que mercado bem vindo ao mercado aqui você pode comprar boosters upgrades e pular missões difíceis ok beleza aqui pessoal é esse zumbi com chapéus aqui eu quero isso calma aí desbloqueia upgrade para mais eficiência com pregunções upgrades de antes dizer é uma boa tentativa ok ah mas eu quero eu quero isso ah não tem 600 moedas não tem o boné pode comprar se quiser o boné não quer voltar a jogar novamente deixa eu ir lá agora com o meu zumbi pobre 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 vamos lá me abre pode acompanhar os pobres vai fazendo um pouco de moeda ela fez o que eu e quando você vai apertando a tela aconteceu negócio com ela vamos lá ver vamos ver opa obrigado vem para cá vem para o grupo não perdi um zumbi ai esse passarinho ajuda em que a gente não tem nada aí bota moedinha vai cagando moedinha fazendo cocôzinho de moedinha ele tá perdi outro carro gente não é tão pobre assim né a pessoa de quatro uh todos me pichando ali a época o dia né ai peguei não tem bastante agora agora você vai conseguir né o obrigado pela moedinha e agora de antes e nossa virou um bicho feio gente olha o bicho o bicho vai destruir tudo o bicho gente meu deus que que é isso virou um bicho rapaz rapaz olha o bicho gente nossa vai destruir todo mundo com raio laser ai perdi um monte e aí gente ai meu deus perdi um zumbi todo gente pega isso virou zumbi meu deus gente é muito difícil nosso nosso passarinho agora agora é o que quater beck agora a gente vai destruir todo mundo todo mundo que passar na nossa frente é tanque de guerra a gente quer nem saber gente a gente jogador de futebol americano aqueles brabão mesmo sai empurrando todo mundo ninguém pode jogar em carro da polícia outro carro da polícia os policiais correndo com medo bomba a gente quer nem saber destrói tudo a gente é o bicho vai perder a polícia tudo o bicho eu tô pegando a polícia tudo o bicho eu tô pegando o bicho eu tô com medo Nossa, mas na cabeça não Nossa Nossa Tá ficando tudo assim Quase Não Gente, tá brincando Ai, caramba, gente Muito difícil Meu Deus Vamos lá, gente Agora tá veículo, dois veículos Ok Pegamos mais cérebro, bastante cérebro Quase preenchamos Vai lá, de novo Vai lá, Sarinha Começou tranquilo Sai aí, Sarinha, pula Não, eu não quero De novo Você não pula Eu não tava conseguindo Vai, vai, vai de novo Só vamos sair, Abuzinho Eu não tava É a pula e a segura o botão Tem que ficar, né, pra dar um pulo maior Entendeu? Ah, tá Não é só um pulinho, não Ah, entendi Entendi Vai, pega Pega o pulo Quero que fique que nem o céu Vai Vai Já tá, já tá mais rápido Tá mais rápido Já, passando Tá fazendo tipo Cozinha dele de moeda É Mais um pulo Só tu vira o carro da polícia agora É Agora pode ir, ó Pode pegar Isso, tá vendo? Pula Pula Não Demorou Demorou demais Quero de novo Agora sou eu Vamos lá Tá, vamos lá Vamos lá, joga novamente Vamos lá, gente Papai vai mostrar como é que faz, hein É Papai é demais Quase, hein? Também Deixa eu pegar bastante moeda Olha Beleza, vem pro zumbi Vira zumbi Ficou de bobeira na rua? Ah, ficou de bobeira na rua Ó, outro zumbi É Ao invés da polícia ajudar Fica pedindo help, né? É A polícia não ajuda em nada Ah, ah, ah Vamos lá Ih, caramba Meu Deus, gente Meu Deus Um ônibus Pra pular um ônibus é difícil, gente É Aliás, brincadeira Mas é difícil Cuidado Meu Deus Cuidado Caramba, gente Olha quanta moeda boa Moeda Ih, meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Eu ri Agora sou eu O passarinho ficou O passarinho fica Ele voa, né? É Ele voa Olha o cara pendurar lá e entrar, gente Pula, Salim Vai, pega a armadinha Isso, pula assim, ó Ah, tá É porque a pessoa só pulava assim Nossa Ah, perdeu Ah, pegou Não sei como Não sei como Pegou Vem aqui pro seu Pro seu zumbi Vai, vai, vai Pula 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 Isso Pegou Pulou Hum Esses anos tem que pular logo, Salim Senão morre Levou a lixeira Mais um Pulou Ih, podia ter levado o carro Ai, mesmo Vai, vai Ih, destruiu Ai, aparece um aviso Aparece um aviso Quando destrói Papai vai ver Quando tem Ai, perdeu Vamos lá Ai Nossa, não Ai, como isso é? Ah Que? Que? Não dá não Como é que você pegou até ali? Vamos lá Tá juntando bastante cérebro, hein? É, tá juntando Vamos lá Agora papai vai mostrar como é que faz Ó Pulou Pegou moedinhas Bonito Passarinho Hum, perdi uma moedinha ali Nossa, não tá me vendo, né? Passarinho Vamos lá Virou zumbi Escapou porque tá no carro Mais um carrinho E assim a gente vai, gente É um joguinho muito legal, gente Você jogar Vocês vão se divertir bastante Vamos lá Pega esse aí Nossa Meu Deus Que bobeira Ele morreu Caramba Parece fácil, gente Mas é difícil Complica na hora Parece fácil Mas é difícil Nossa Pode, pode Ah, eu deixei De bobeira Vamos lá Vai lá Pega um monte de bolicel Que beleza, hein? Hum Ai Meu Deus Pulei na bomba E agora? Tsunami Tsunami Ih, ele tinha pegado Tsunami ainda Vai rindo tudo Tsunami, gente Tsunami A tsunami vai levando tudo Vai virar um monte de zumbi Chegou o tsunami Tô com uma penca de zumbi ali, gente É Uma penca na Cristo da onda Olha, só surfando Você tá com 13 E o zumbi lá comendo o telhado lá atrás Vamos lá Você tá com 13 14, e agora? Ih, puliu Ai Ai Não, a bomba vai destruindo a gente, gente Não pode Pega esse policial Isso 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 Você tá com 6 Ah, eu pulei a lixeira Hum, pronto Tá com 7 Vamos Pulou Beleza Tá bonito Esse Esse Perderão Mulher Ai, gente Papai A gente se acha tudo Então é difícil Oita Tô perdendo tudo Que é zumbi Vamos lá E agora virou o quê? Ninja Ninja Gente Os ninjas Olha os ninjas, gente É demais Vamos lá, ninja Nossa Que é isso? Tchá O ninja morre Ah, o ninja morre, gente Você tá perdendo Perdi um monte de ninja Não Ele pulou, que bom Ele dá um pulo, ó Duplo Foi querer se aparecer com o pulo Poxa vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele pegou bastante coisa, hein? Enchemos Água da torneira Liberou um chapéu Vamos colocar Vamos lá Ok Ok Preenchemos Ah, boa Raspa aqui ou raspa aqui? Hum? Aonde? Aqui Isso aí, vai Foi? Ah, tem que raspar, Sarinha Assim, ó Ah, tem Ó, o que é isso? Grupo de Grupo de civis Ahn E aqui? Tente novamente Ok É comprar ou Um grupo de civis? Comprar, né? Pra ver o que dá Comprar Ué Comprei algo no mercado Ué, tem que ser de novo Hum O dobro de moeda É, e aí Tente novamente Tente novamente Ok Missão diária 15 diamantes Muito bem Você ganhou um prêmio Hum Ok Esse jogo tá muito legal, né, Sarinha? Sim Será que o pessoal tá gostando? O pessoal quer que continue? Se vocês gostaram desse jogo Escreve aí nos comentários Isso aí, galera E dá o like Isso aí Mas Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado do vídeo Já disse, boxe Tchau Tchau, pessoal Até a próxima Tchau Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Legenda por Sônia Ruberti